Essa criatura que mais parece uma cobra, na verdade trata-se do lagarto de três dedos. O lagarto de três dedos, cientificamente conhecido como Cyphus equaris, é uma espécie de lagarto nativa da Austrália. O seu nome é devido ao fato de possuir três dedos nas patas dianteiras e traseiras, o que o distingue de outros lagartos que geralmente têm cinco dedos. Os lagartos de três dedos são relativamente pequenos. Medindo cerca de 20 centímetros de comprimento total. Eles têm um corpo esbelto e uma cauda longa que pode representar cerca de dois terços do seu comprimento total. A cor do corpo desses lagartos pode variar, mas geralmente são encontrados em tons de marrom, cinza ou verde, o que lhes permite camuflar-se bem em seu ambiente. Esses lagartos são encontrados em várias regiões da Austrália, incluindo áreas de florestas úmidas, florestas secas, arbustos e savanas. Eles são animais diurnos e terrestres, mas também são capazes de escalar árvores e arbustos com suas garras afiadas. Em termos de alimentação, os lagartos de três dedos são principalmente insetívoros, se alimentando de uma variedade de insetos, como cupins, formigas, aranhas e pequenos besouros. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.